Santa Cruz, em Torres Vedras, está por estes dias concentrada em provas que enchem o céu, a terra e o mar. Termina este domingo o Santa Cruz Air Race, que dá lugar ao Ocean Spirit, um evento com muito surf e muita animação musical. Por enquanto, ainda se terminam os últimos detalhes, mas daqui a pouco, à meia-noite, arranca a sétima edição do Ocean Spirit na praia de Santa Cruz, em Torres Vedras. Uma ideia pensada e realizada por portugueses e que é única em todo o mundo. O Ocean Spirit é uma homenagem aos desportes de ondas e aos traficos que usufruem das ondas. É um desporte de sete eventos, nós temos de sete modalidades, temos o kitesurf, temos o skimboard, temos o bodyboard, temos o surf, kayak surf, waveski e sup, portanto stand-up paddle. Temos dez dias de pé na areia. Em 2007, na primeira edição, o Ocean Spirit atraiu perto de 30 mil pessoas e para este ano as expectativas são mais elevadas e podem superar as 100 mil visitas. Durante os próximos dez dias, a praia vai encher-se de muitas competições e há para todos os gostos e condições atmosféricas. O bom é que nós adaptamos a modalidade também ao mar, amanhã vamos começar com o stand-up paddle, que não requer ondas muito grandes, e com o skimboard. Para segunda-feira já há previsão de ondas maiores, então vamos começar com o bodyboard, waveski, kayak surf, onde é preciso mais potência de onda para essas modalidades. E esta é a forma certa, ou que eu acho certa, para as nossas capazes condições de toda esta costa oeste de Portugal. Porque imaginemos que um dia vem muito vento, enquanto um evento de surf ficaria com más condições, porque o vento não ajuda a onda, mas para o kite surf fica espetacular. Portanto, não temos espaços mortos ou dias mortos de praia, porque há sempre ação. À noite, no palco da Aldeia Neptuno, vão ouvir-se músicas de Frank Chavez, Orlando Santos e Diego Miranda. Já a poucos metros, no aeródromo, os olhos vão estar postos no céu. No domingo, termina a Santa Cruz Air Race, a terceira edição que vai assinalar os 20 anos do lançamento do satélite português. Vamos contar com a demonstração de combate a incêndios, vamos ter uma aeronave, a Dromadair, de combate a incêndios, vem cá propositadamente fazer uma demonstração de combate a incêndios. A Força Aérea também irá participar com o Museu do Ar, com o DO-27, um avião, uma aeronave muito famosa. E também vamos ter o show da corbacia, com o Pete Special e também o Extra 300, para animar também os céus. O Santa Cruz Air Race já está a preparar-se para uma nova etapa e tornar a competição profissional. Até porque, em 2015, este aeródromo vai organizar o Campeonato da Europa de Rally Aéreo.